Olha, gente, que gracinha! Esses pastéisinhos de maçã inspirado no pastelzinho do McDonald's. Oi, querida! Meu nome é Luísa Junqueira e esse aqui é o maravilhoso canal, tá, querida? E hoje, menina, vim trazer uma raridade aqui nesse canal. Vim fazer uma sobremesinha! Quando é que vocês venham fazendo sobremesa? Nunca, né? Minha mãe, uma anja maravilhosa, beijo mãe, me mandou um vídeo no Facebook de um cara fazendo uma tortinha, como se fosse a tortinha do McDonald's, só que com massa de pastel, recheiozinho de maçã. Então, menina, fiquei assim... salivante. Comprei os ingredientes e vou vir fazer. Nunca fiz, vamos tentar pela primeira vez. Deixa eu dar os créditos pro rapaz. Eu amo que o nome do vídeo é o dono do McDonald's e vai odiar ele por revelar essa receita. É do Food Makers no Facebook. Não sei o nome do rapaz. Meio que memorizei a receita e vou fazer meio da minha cabeça daquele jeitão. E para fazer essa maravilhosa tortinha de maçã, você vai precisar de... Maçã! Inclusive, já aproveitei, já vou pegar aquela maçã que estava chorando na geladeira, abandonada, esquecida na geladeira, essa coitadinha aqui. E como vai pro fogo, vai dar bom. Massa de pastel. Essa aqui é do pastel do Toninho, o melhor pastel que eu já comi, que eu compro na feira. Então, assim, se você puder comprar massa de feira, fica a dica, porque é mais gostoso. Ai, Luiza, mas eu queria aprender a fazer a massa. Aí, minha filha, você joga na internet como fazer massa de pastel em casa. Você joga, você joga. E açúcar! E aí também vem um pouquinho de canela, um pouquinho de limão, um pouquinho de amido de milho. E aí essa tortinha tem quase que um lugar afetivo pra mim, sabe assim? E aí, meninas, se ficar bom esse negócio aqui, pelo amor de Deus, é basicamente um pastel, né? Só que de recheio de maçã. Então vamos cortar as maçãs. Eu vou usar quatro maçãs, tá? Pra fazer o recheio. Começar pelo amor também ruim, pra fazer... Ah, tá boa! Olha o bonitinho maçã, né, gente? Olha aí que mimo de frutinha, olha aí. Parece um ETzinho, com uma carinha. Os ET devem estar olhando agora, falando que, menina, não tem nada a ver com isso aqui, não. Tá doida? Ficar quadradinho. Quadradinho assim, sabe? Vocês acreditam em ET, pessoal? Qual a sua relação com seres extraterrestres? Deixa aí pra mim nos comentários, porque assim, gente, é um tema que sempre me instigou a minha vida inteira. Quando eu era criança, eu tinha mania de trancar todas as janelas de casa antes de dormir, pra não entrar em ET. Então, teoricamente, quando eu era criança, eu via os ET. Eu tenho até na minha memória os ET. Só que, tipo assim, não sei se foi imaginação fértil de criança, sabe assim? Mas, assim, agora adulta, eu penso que, obviamente, que existe seres extraterrestres, né, pessoal? Acho que seria, assim, um pouco... um pouco não, mas bastante egocêntrico e antropocêntrico dos humanos acreditarem que nós somos os únicos seres com autoconsciente do universo e achar, inclusive, que nós somos os mais inteligentes, inclusive na Terra. Eu, sinceramente, acho que tem ser por aí na Terra mesmo que é mais inteligente do ser humano, assim. Aquela inteligência é diferente. Ontem, eu assisti um documentário sobre fungos e meninos. Os fungos são mais inteligentes que nós. Adaptadores, inteligentores, se comunicam, rola uma rede, tipo, internet por baixo da Terra onde os fungos se comunicam, um negócio doido, sei lá. Aí, eu briso que a gente, seres humanos, a gente só tem a capacidade de compreender uma certa quantidade de informação por conta do nosso tamanho de cabeça por causa da nossa capacidade cerebral e perceptiva com o nosso corpo. A gente só consegue perceber o que o nosso corpo permite a gente perceber. E aí, nessa, eu fico pensando assim, então, tem coisa aí que a gente não percebe, que a gente não consegue nem com a nossa tecnologia porque a nossa tecnologia, ela é humana, apesar de a gente ter criado robôs que, né, inteligência artificial tá aí pra nos mostrar que a gente criou uns negócios que também tem quase que vida própria. Ainda assim, é humano, né, a capacidade humana de criar essas tecnologias. E o ser humano, assim, não sei como que é você aí na sua vida, mas o ser humano é bem limitado, né, em geral. Por mais que a gente tenha tecnologia, ciência, já tenha chegado em muitas respostas, é, tem muito mais coisa por aí, que a gente não chegou e se pá nem vai chegar, porque é o tamanho do universo, gente, é o tamanho da imensidão do universo, sabe, contra um planetinha. Aí eu fico pensando que tem muita mais coisa por aí. Alguns tão até por aí, às vezes tem uns até aqui, enquanto eu falo aqui, tão danizada do que eu tô falando agora. Já ouviu falar dos pleiadianos? Dizem aí, né, o que eu ouviu falar, né, porque eu também não pesquisei nada sobre. É uma galera aí de um outro planeta que tinha uma vida inteligentona, tal, e aí, em algum momento do tempo, meio que foram ruins com os seres humanos, escravizados com os seres humanos, eles têm um karma pra pagar com os seres humanos, tão por aí ajudando a gente a melhorar enquanto civilização. E aí tem umas dicas aí que os pleiadianos dão, pra gente viver um pouco melhor, um pouco mais integrado, em comunhão, né, com a natureza, pra gente entender que a gente é a natureza, tudo isso. E aí, menina, eu fico brisando essas ideias, eu adoro esse papo, contei pra mim como que é a sua percepção sobre seres extraterrestres. Você já viu? Você já teve contatos com o extraterrestre? Você acha que é balela? Você acha que eles estão aí na Terra? Você acha que nos Estados Unidos tem a área, a zona onde o povo esconde, corpos de ETS? Conta a sua teoria aí que eu quero muito saber, gente. Agora já tá com as maçãs bem picadinhas, e aí, menina, vá pra te vupte fazer tipo um mangelenho recheinho de maçã, e eu vou fazer daquele jeitão de cabelo, esquentadinho, fogo médio, tá quentinha. Vou começar com açúcar, quantidade de açúcar, o menino lá coloca meia xícara. Então eu vou fazer assim, ó, usando açúcar demerara, depois que frita o pastelzinho, ele passa no açúcar, só que eu acho que esse açúcar aqui não vai mudar, menina. Tá vendo que ele é, aqui, ele é meio granuladinho demais, ó. É bonitinho esse açúcar, gente, ele tem uns quadradinhos, olha isso aqui. Olha esses grãozinhos, pera, tem uns quadradinhos perfeitos. Menina, você brisa em cristal também? Outra coisa que eu briso é cristal, e não assim, ah, e os cristais, o poder dos cristais, porque eu tenho meus questionamentos enquanto é isso, apesar de acreditar, eu acho meio vacilo ficar arrancando o cristal lá do lugar que ele tá, só pra poder melhorar um pouquinho nossa energia, sei lá. Da onde é que veio? Qual que foi a mão de obra utilizada pra retirar esses cristais? Da onde ele tava? Onde que ele tava? Não, eu tenho esses mesmos questionamentos aí, que esse negócio de ficar arrancando cristal, pra gente usar pra reequilibrar o nosso chácara, sei lá. Até tem em casa alguns, inclusive, tem uma metistona aqui, mas o açúcar, ele também cristaliza. Tem um povo que faz uns experimentos assim, que bota o açúcar, uma água bem concentradona de açúcar, bota um negócio, daí eu acho que faz um eletrólise, um bagulho assim, daí ele vai criando cristais, e aí, tipo assim, eles vão fazendo uns formatos lindos. Como é bonito o jeito que as moléculas se unem no planeta Terra, né, não? Eu acho esse negócio, esse lugar aqui, esse planeta aqui, bonito demais. Dizem, né, o povo lá das espiritualidades, das papas, fala que a Terra é um lugar de provação, mas eu fico assim, não, mas que provinha boa, menina? Hum, gostosinho o gosto, nossa, eu vou falar pra você que eu gosto. Eu sou privilegiadora também, né, mas eu vou falar pra você que eu gosto. Vou deixar ele, ele dá uma derretidinha pra fazer tipo um caramelo. Dizem que não pode usar a mesma colher que você usa pra fazer salgado, fazer doce. Mas como eu nunca faço doce, quase, todas as meia colher eu uso pra fazer salgado. Aí fica aquele, aquele leve aroma, assim, de alho, uau, uau, uau. Não, e aí o cristal do açúcar derrete, véi. E aí ganha outro sabor, caramelo. Mano, se isso aí não é mágico, eu não sei o que que é. Olha, gente, é rápido, Miriana. Ó, gente, antes de correr o risco disso aqui queimar, eu já vou largar logo a maçã. A maçã vai soltando a aguinha dela. Aí a gente vai pôr um pouquinho d'água, gente. Aí grudou tudo na colher. Nossa, mas grudou tudo na colher, não, pera. Ó a balinha. Será que vai derreter essa balinha? Derrete balinha. Será que eu não devia ter jogado açúcar antes? No vídeo que eu vi, o menino jogou açúcar depois. Ele primeiro deu uma cozinhadinha na maçã e jogou açúcar depois. Mas, ah, eu tava com uma vontade de jogar o açúcar pra ver derreter. Ó, eu vou ficar mexendo aqui até esse açúcar derreter e já já eu volto. Dá um joinha no vídeo, querida. Faz favorzão. Ah, faz favor, Miriana. Só aperta o botãozinho, custa nada, rapidinho. Ó, gente, deu uma derretidinha legal. Ficou tudo certo. O gostinho está gostoso. Achei até, inclusive, que tá bom, assim, de açúcar. Vou colocar agora canela. Tá escrito caiena, mas é canela. Eu vou colocar, assim, a quantidade boa de canela. Dá uma caprichada na canela. Aí eu vou colocar, assim, uns golinhos, tipo, umzinho de extrato de baunilha. Sabe o que eu comprei, Miriana? Como eu nunca faço sobremesa, é a oportunidade de usar é agora, né? Então eu vou usar. Aí que bonito que tá esse aqui já. Aí, ó, eu misturei, tipo, assim, não chegou nem uma colher de sobremesa de amido de milho com um golinho, assim, de água, pra dar uma engrossadinha nisso aqui. Eu gosto de misturar o amido de milho com água pra não correr o risco dele embolotar. E aí ele vai ficar aquela calzinha gostosa. Olha que lindeza. Cara, o menino coloca um pouquinho de limão, mas essa, assim, minha maçã tá tão acidinha. Quem que é acidinha, Luizão? Que eu não sei se precisa, mas eu acho que eu vou colocar um pouquinho. Ah, vou pôr, né? Ó, vou desligar. E aí eu vou colocar o limão depois que desliga, porque eu tenho um negócio que eu acho que o limão no fogo não combina. É, vou pôr só um cadinho, só umas gotinhas. Não vou chegar pro meio limão, não. Ai, que bonito que tá isso aqui, menino. Ó, pra rechear qualquer coisa aqui, ó, rechear uma torta, a tapioca, até um pão aqui, ó, um pão de maçã. Vou colocar um cadinho mais de canela, achei que dá pra pôr mais canela. E tá pronto o recheio. Agora eu vou esperar ele dar uma esfriadinha. Hum, nossa, vou fazer mais sobremesa nesse canal, viu o que? Muitosinhos, esse rio. Bom, agora já tá suficientemente morninho. Vou montar pastelzinho, menino. Aí o pastel tem que tomar aquele cuidado, que a massa, ela resseca. Então por isso que ele expõe o plástico. Então eu costumo deixar com o plástico embaixo, tirar só na hora de fritar o plástico. Aí vou pôr aqui uma colherzinha de sopa do recheio, hein. Ficou gracinha esse recheio, hein. Calma a mão, hein. Será que eu exagerei? Será que eu recheiei demais? Vai dar bom aqui, ó. Vai dar bom. Vocês passam aguinha na bordinha, no pastelzinho? Eu não tenho costume de passar aguinha, não. Vou firmadinha aqui com o dedo. E aí depois eu venho com o garfinho, apertando. Aí eu aperto do outro lado também. Vai garantir que fica seladinho. Gracinha! Vou fazer, ó, vou fazer três. Ai, que gostoso! Ai, vai ficar todo gostosinho! Menina, e a moça da feira da massa, do pastel, que eu fiquei trocando ideia com ela. Falei que eu ia fazer pastelzinho de maçã. Aí ela me deu umas dicas. Falou que dá pra fazer lasanha com massa de pastel. Ela falou que ela faz na casa dela, que é mó sucesso. Vontade de testar isso aí. Daí seria uma forma de comprar uma massa caseira muito barata, né? Pra lasanha, porque eu paguei seis reais nesse rolão. Seis, não. Oito reais. Oito reais nesse rolão de massa. E a massa para um caramba, viu? Dura para um caramba. Esse aqui não ficou tão bonitinho quanto o outro, mas tá bonitinho. E, ah, temos os três pastéisinhos muito lindos. Agora eu vou pegar aquele óleo que tava guardado no forno. Uma panela, aquele pastelzinho que eu já fritei ontem hora. E deixar ele esquentar até ele ficar bem quentão. Eu costumo ver se o óleo tá quente com um rachizinho. Eu boto, e aí se ele der, tipo, altas bolinhas em volta, eu sei que tá quente. Inclusive, eu adoro usar rachi para fritura, porque eu acho que é a melhor ferramenta. Se você ainda não for inscrito nesse canal, eu te aconselho a se inscrever. Porque, ah, gente, que gostosinho. Nossa, que sabor. Se inscreve. Do lado do fogão, eu já vou deixar um pratinho com um pouquinho de açúcar e um pouquinho de canela. E eu não sei se vai grudar nesse açúcar. Como eu disse, ele é bem grossinho. Mas aí eu já ponho, quando ele sair, sabe, já vou deixar assim, ó, espalhadinho. Daí eu ponho o pastelzinho quando ele sair quente, tinindo, de quente. Talvez eu ache que a chance de grudar é maior. Olha, o óleo pra mim já tá quente. Tá vendo que ele sai bolinha do rachi? Tá bom. Aí, assim, pastelzinho é coisa de 10 segundos de cada lado. Nem isso. Fica esperta aqui pra não tostar o pastel. Já tá bom, porque o óleo tava bem quente mesmo. E aí já vou botar aqui no prato com açúcar. Dá uma passada esfregada. Cruda, açúcar, cruda. Olha, gente, que gracinha. Esses pastéisinhos de maçã inspirado no pastelzinho do McDonald's. Vou jogar aquela canelinha, só fazer um charminho. Se você tiver um açúcar de confeiteiro aí, quiser dar aquela coisa de açúcar de confeiteiro, eu acho que fica melhor do que esse trabalho aqui que eu fiz com esse açúcar de emirado aqui. Mas deve estar gostoso demais. Olha a coisa mais linda. E agora eu vou provar pra falar que tá bom, que deve estar bom, gente. Isso aqui deve estar bom. Não é possível, deve estar bom demais. Vamos ver. Nossa, que tiração de ônibus aqui. Mano, gente, por favor. Não tinha como dar errado, né? Macho pastel frito recheado com recheio deliciosão de maçã. Mas lembra muito mesmo a maçinha do McDonald's. Sendo bem crecrezona mesmo, eu acho que eu teria deixado a temperatura do óleo um pouco mais baixa, tipo assim, no fogo médio ali, pra ele ficar fritando um pouquinho mais de tempo, porque tava muito alto, ele fritou muito rápido, pra massa ter ficado um pouco mais crocante. Porque ele tostou por fora, ela ficou bem marronzinha, mas por dentro ela poderia ter ficado um pouquinho mais crocrante. Mas assim, ó, detalhe, menina, detalhe, que isso aqui tá gostoso. Hum, nossa, gente. Faz na sua casa. Eu achei assim, ó, um primor. O puro creme do pastelzinho do McDonald's. Imagina começar aqui com o sorvetinho. Hum, hum. Dizem que salgado puxa o sabor de qualquer sobremesa, né? Tanto que o povo sempre põe uma pitadinha de sal. Eu não coloquei no recheio, mas a minha massa que eu comprei na feira, ela já é mais salgadinha. Então ela trouxe isso. Ficou assim, impecável. Se tiver alguma receitinha de sobremesinha mais simplona, deixa aí nos comentários pra mim também, tá? Que eu quero saber. Vou deixar aqui na descrição a minha linha de camisetas do Tá Querida, pra você dar uma olhadinha. Tem um monte de camiseta gostosinha lá pra você comprar, tá bom? E é isso. Um beijo, querida. Tchau, tchau.